Um recadinho bem rápido antes do vídeo. A galera que quer aprender inglês e entender vídeos como esse, tem que precisar de legenda? No primeiro link da descrição tem um vídeo secreto totalmente grátis revelando um novo método de como você vai aprender inglês sem comprar curso e sem gastar dinheiro. Então clica no link e assista o vídeo agora enquanto ainda está no ar. É grátis. On a scale of 1 to 10, how dangerous? I'm pretty much risking my life in front of you guys. Alright, Alisson, best of luck. Thank you very much. Thank you very much. Oh, he's back now! He's back now! Wow, what are you doing? Do you want to do that? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu já vi mostrou, você não pode assistir, você tem que ter uma olhada. Eu acho que o Royal Family foi tão amazes. Foi incrível. Foi incrível, mas eu estava muito feliz quando foi over. Não que não foi incrível, mas eu estava muito feliz que você estava ainda ainda no endo. Foi incrível. Foi incrível. Eu realmente pensava que você estava morto. Eu realmente pensava. Isso vai ser uma dessas audições que eu nunca vou esquecer. E eu já sei a lot. Eu não vou até perguntar o que você vai fazer agora, mas eu vou fazer mais um pouco mais. Isso foi só um warm-up. Isso foi só um warm-up. Então, vamos votar. David? Muito fácil, sim. 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 João. Sim. Wellness Sin. Olha lá. Ai дополн! Sim. Seis. wel. Muitars. Palazza. Obrigado.